Uma outra dica que os autores dão, no caso em situações específicas, acontecimentos que você quer que a sua criança pense um pouco mais sobre isso, é que você pode assistir, olhar as fotos no celular ou vídeos antigos, você pode também ilustrar um livro de memória junto com a sua criança, que é uma forma muito boa de ajudar a criança a focar mais naquela situação vivida de uma forma mais profunda. Por exemplo, quando a sua criança viaja de férias com alguém, quando ela teve uns dias com alguma pessoa, você pode pedir ou pegar essas fotos, registrar, escrever, pedir para a criança escrever, no caso se ela escreve, que ela escreva pessoalmente sobre aquele sentimento, aquilo que ela viveu naquela foto, ou até mesmo naquele vídeo, se der para fazer. Quando a gente faz essas perguntas e encoraja a nossa criança a lembrar sobre as situações vividas, e não precisa ser exatamente situações de trauma, situações difíceis, mas situações que você quer que a criança lembre, você pode ajudar ela a lembrar e a entender esses acontecimentos importantes que tiveram no passado. Isso vai ajudar a sua criança a entender melhor sobre o que está acontecendo agora, sobre o dia a dia, mas também as consequências do passado, aquilo que a criança viveu e como a criança está hoje. A gente pode também lembrar que essa memória implícita e essa memória explícita, elas acontecem, elas devem ser trabalhadas não só no mundo infantil, não só para as crianças, mas também para nós que somos adultos, porque isso acontece de uma forma muito natural, e essa memória implícita, ela também afeta o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas impressões sensoriais, até mesmo as nossas sensações corporais, como a gente falou antes, né? E aí, eles contam aqui no livro que o Daniel, o autor, um dos autores do livro, né? Que foi o Daniel, e no caso, a Tina, a Tina Payne, o Daniel, ele conta, cito o exemplo dele, quando ele teve o primeiro filho dele, recém-nascido, que quando o filho dele gritava e acordava durante a madrugada, que ele entrava em pânico, ele ficava com medo, com o horror daquele grito daquela criança, o coração dele batia aceleradamente, e ele não sabia o que fazer com aquilo, e ele começou a se perguntar, né? De onde que vem aquela reação? Por que que fisicamente e emocionalmente ele reagia daquela forma? De onde vem aquilo? E aí, ele começou a lembrar, quando ele fez essa reflexão mais profunda, ele lembrou que ele trabalhou por muito tempo com crianças pequenas, e ele lembrava das situações que ele vivia, no caso, com as crianças pequenas, para tirar, por exemplo, fazer prova de sangue, né? Que a criança gritava, abriu os olhos, esperneava, às vezes, tinha que vir um outro médico para ajudar a segurar a criança, quando a criança era maior. Então, ele experienciou várias situações, onde ficou marcado e registrado na memória implícita dele essa experiência. E quando ele trouxe à tona esse problema, quando ele descobriu isso, do que estava acontecendo com a memória dele, ele começou a trabalhar esse sentimento dele, para que ele começasse a ver com mais naturalidade o comportamento dos filhos dele. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com o seu feedback, se inscreva também no meu canal, se você ainda não é inscrito, e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma